Música Bom dia Presidente Muito prazer E bem-vindos a mais um Amigas da Onça Essa aqui é a Baby E essa é a Carlotinha Nós somos as Amigas da Onça E hoje nós estamos tendo a imensurável honra De conhecer o 37º Presidente da República Michel Temer Por muitos considerado Um dos melhores presidentes que o Brasil já teve Nos últimos anos E por outros nem tanto Presidente, aqui Eu preciso falar que é a maior honra Do mundo que a gente está tendo de poder gravar com você Porque era um sonho que a gente tinha Que a gente nem imaginou que fosse acontecer E até, vou te falar que é engraçado, né Ver pessoalmente uma pessoa que a gente vê há tanto tempo Na TV, assim, e admira tanto E estar podendo bater esse papo é uma honra Então eu quero te agradecer muito E eu tenho certeza que vai ser um papo Que vai edificar muita gente que vai assistir Então vamos lá com as Amigas da Onça É uma alegria minha, viu Ter receber vocês e poder bater um papo, né Até mais que nós vamos falar mais sobre coisas Porque eu normalmente falo quando sou consultado, entrevistado Estou de política, executor, etc. Vocês me disseram que é uma coisa mais natureza pessoal, né Portanto, será uma coisa muito agradável Mas acho que a honra é minha e ela é minha Muito obrigado pelo convite É, porque eu acho que hoje, né A gente tem uma visão do presidente Michel Temer Que é um professor, né Que foi presidente, né Um advogado E a gente descobriu que você é poeta E a gente está muito curiosa para saber Quem é Michel Temer de verdade Fora desses, né Nos bastidores, né Bom, então nós queremos começar Porque nós sabemos que você é um dos nomes mais respeitados do Brasil E queremos saber quem era o Michel Temer De 22 anos, recém formado na USP Cheio de sonhos Olha, você sabe que é interessante Eu, a primeira coisa, você falou que eu sou poeta, né Na verdade, eu fiz uma brincadeira Com coisas que escrevia em guardanapo de avião Quando eu vinha de Brasília para cá Dos 30 anos que fomentei Brasília Aliás, 30 somados dos 8 anos de vice-presidente e presidentia, né E eu escrevia no avião Uns guardanapos do próprio avião, né Chegava aqui, ajuda a digitar E eu ia guardando Até que um dia um amigo, viu O Ernesto 4 Disse, olha, o tema Você deveria publicar Porque você, até mesmo a sua voz curiosa Você é muito cerimonioso, muito formal Isso vai humanizar a sua figura, né Eu até... Olha lá, Ernesto 4 Eu fiz isso, faço isso para mim São pensamentos Pequenos poemas, etc Que me ocorrem É doente o voo, né Mas um dia Eu levei esses... Esses sascunhas Para Brasília E esteve comigo O Carlos Aide Brito Que é ele, ele disse Supremo, mano E que ele é poeta, né Meu amigo Eu disse Carlinhos, vê se você... O que você acha disso? Você achar que vale a pena O público Se você achar que não vale Você é amigo o suficiente Eu disse, olha Marga isso daí Ele me disse Olha, eu gostei tanto Quando ele leu Que se você não tiver quem prefaciar Eu gostaria de prefaciar Vai, que macia Vai, que se poxa Vida, então Dá para publicar Publiquei Eu, de vez em quando Releio lá Aqueles... Aqueles poemas Aqueles dizeres, né Com muito agrado Por uma razão E aí eu volto aos 22 anos, né Desde criança Eu achava Que seria Que seria escritor Interessante Por uma razão Eu... Eu morei numa cidade Muito pequena No interior de São Paulo, né Tietê tinha Na época 15 20 mil habitantes, né E eu tinha uma professora Português Na ginásio Que de vez em quando Dava o que se chama Narração Ela dava um tema E dizia Agora vocês fazem uma narração Em cima desse tema, né Ela lia o que eu escrevia E vinha para mim e dizia Oh... Shell, você... Você tem futuro Ela dizia Você deve ler bastante Não é? E Tietê não tinha Você sabe que só tinha Uma livraria Que vendia produtos escolares Né Livros escolares Mas ela disse Você vai à biblioteca municipal Pega um livro Lê aquele livro Uma semana depois devolve Pega o outro E você vai lendo Com isso vocês sabem Que dos 13 aos 15 anos Mais ou menos Eu li toda a coleção De José de Lencar Machado de Assis Joaquim Manoel de Macedo Castro Alves Casimil de Abril Fagundes Varela Foi até o aproveitamento Quando você é muito jovem ainda Não é tanto Depois eu voltei A ler muito Mas o meu objetivo Eu achava Que seria escritor Mas interessante Quando entrei na faculdade Você sabe que logo No primeiro ano Dinha 18 anos Os alunos Colegas Na minha turma Me lançaram candidato A segundo tesoureiro Do centro acadêmico 11 de agosto Que era o cargo Que cabia Aos calouros E lá você só podia Se candidatar A presidente Quando estivesse No quarto ano E eu fui Eleito Soreiro Segundo soreiro Daí comecei a fazer Política na faculdade E abandonei E abandonei um pouco Essa coisa De quem Pretendia ser Escritor Quando me formei De fato Eu fui Uma atividade Administrativa Política Professor Atalipa Nogueira Fui nomeado secretário Secretário da Educação E me levou Para ser oficial de gabinete Isso aos 22 23 anos E a partir daí Esse ano chão Chegou os 23 anos Máximo Imagina que interessante Se essa professora Viu depois O menino Que escrevia tão bem Virando escritor E depois presidente Que máximo Que deve ser Mas Quando você Falou assim Ah eu pretendia ser escritor Aí depois já entrou ali Para a política Na própria faculdade E tal Você imaginava Que um dia A sua ambição Era ser presidente Porque é uma trajetória Que assim É um em um milhão E você conseguiu Então você tinha Meio que assim Um step by step Que você pretendia Seguir Ou aconteceu Não Eu costumo dizer Que na verdade Eu não fiz a minha vida Tipo Como a canção A vida me levou Eu fui me conduzindo Para isso Aquilo E etc Foram coincidências Você vê Você vê Eu quando Eu quando comecei Na carreira universitária Por exemplo Como é que foi isso Um dia O Geraldo Talib Era professor De direito constitucional Na PUC E na São Francisco E um dia ele me diz O Temer vai cá Você não quer ser assistente Direito constitucional Eu tinha 26 anos Assistente de direito constitucional Na PUC Naquele tempo Era a congregação Que aprovava Tempo depois Ele me liga e diz Olha Você foi aprovado Muito bem provado Como professor assistente Mas não tinha muita ideia Das coisas Eu já estava Naquele momento Começando a advogar Depois de ter sido Oficial de gabinete E o professor Talibão Algueira Foi muito bem Houve um dia Que o Geraldo me chamou E disse Olha Eu vou dar um curso Na Argentina De um mês Você que vai dar as aulas No curso noturno Ele disse Mas Geraldo Eu nunca vi uma aula Como é que eu vou fazer 26 anos Você já tinha 27 Você vê uns pontos Aí estuda E vai na aula E era E ele era Entusiasmador Digamos assim Não neologismo Mas entusiasmador Da carreira adversária E daí eu fui Confesso a vocês Eu cheguei lá Na sala À noite Naquele tempo Os alunos Eram muito mais velhos Hoje Tem jovem Fazendo noturno Mas naquela época O pessoal que fazia noturno Era o pessoal mais Mais idoso Eu era o mais jovem Da sala E eu comecei A aula E eu confesso Que trêmulo Não trêmulo na voz Nós trêmulo no corpo E o pessoal Buxiço E tal E etc Ele disse Olha o professor Geraldo Vai dar um curso Eu vou dar essas aulas Aqui durante esse mês E aí o pessoal Viu fazendo silêncio E eu consegui falar Os 45 minutos E Quando terminei Eles aplaudiram Daí quando aplaudiram Eu sempre digo Aquele aplauso Eu devo a minha carreira universitária A aquele aplauso Porque a partir daí Daí quando fui na quinta-feira Que eu tinha que dar aula novamente Eu caprichei E lá estudei Físicos gráficos E etc E daí dei aquelas aulas E daí Entrei na carreira universitária Fui fazer doutoramento E etc E etc Sim Mas eu estou dizendo isso Para dizer que O escritor ficou Nos chamados livros técnicos Eu escrevi Livro de direito constitucional Livro de ciência política E etc E só mais tarde Que escrevi Aquilo que eu queria Que eu imaginei Que eu faria Lá atrás Que eu escrevi esse livro Essas poemas Que ganharam um título Anônima Intimidade Que é um livro de poemas De modo que Foi uma amálgama De livros técnicos Com esse livro De poema E muitos artigos Que eu escrevi Ao longo do tempo O que é que eu estou contando isso? Parece que foi Foram coincidências da vida Não é coincidência da vida Depois Interessante Quando 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 O governador Montoro Foi eleito Ele dava aulas na PUC Ele me conhecia Ele me nomeou Até por indicação De Zé Carlos Dias Me lembro Zé Carlos Dias Era ministro Secretário da Justiça Ele me nomeou Procurador-geral do Estado Um ano depois Eu já tinha passado Dois secretários Pela 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 secretaria Um ano Duas figuras Extraordinárias Ele disse Ele me governador Mas eu não entendo Nada de segurança pública Nem a de volta Na área penal Eu conheço um pouco De constitucional Não é Mas você tem jeito Você pode chamar Lá a polícia militar Para a polícia civil E etc Me nomeou Secretário E acabou dando certo Fiquei lá Dois anos e meio Ele me chamou novamente Olha como é a vida Se olha O Ortega Vem aí A Assembleia Constituinte Você milita Na área de constitucional Você devia se candidatar Deputado federal Constituinte Aí a governador Está bem Estou publicando E foi assim Que eu entrei Agora já No poder legislativo As coisas foram A poupa é sempre É Nossa A velha de surpresa Você estava falando Esse negócio De sentir um frio Na barriga Na hora que você foi Dar aula E aí a vida Te trouxe vários Outros momentos E desafios Que te deram Também certamente Esse frio na barriga Aí a gente tinha Essa curiosidade De saber Hoje em dia Depois de tudo Que você passou Ainda tem alguma coisa Na sua vida Que te dá Um frio na barriga Alguma apresentação Uma reunião Um encontro Ou com amigas da onça Você sabe que interessante É claro que ao longo da vida Eu sempre fui muito tímido Muito reservado Mas curioso Quando me davam A palavra Eu acho que cresço um pouquinho Tanto que é interessante Eu dificilmente Eu leio A não ser qualquer coisa Muito séria Na presidência E tal Daí eu lia O discurso Mas a minha tendência É falar de improviso Porque Na minha A minha forma De ver as coisas A cada frase Que você diz Essa frase Chega a outra frase Ou você está escrito Ou você está condicionado O mesmo roteiro A gente faz roteiro O roteiro também Te condiciona Então eu Quando posso Eu falo improviso Porque eu digo eu Uma frase Vai chamando outra frase Isso que tem Agora É interessante mesmo Eu não digo que Dê frio na baída Isso eu não Confesso que não tenho mais O primeiro Eu falo Eu falo Mas a cada compromisso Como este Gentilício Simpático Nós estamos tendo Mas sempre me dá Uma certa preocupação É claro Um minutinho antes Tem que chegar na hora Tem que falar Não posso falar bobagem Nesse sentido sim Mas aquilo que eu senti Na primeira aula Confesso que não Confesso que não sinto mais Que bom né A gente ainda fica um pouco Estava bem nervosa Para vir aqui E se a gente Cria um monte de hipótese Já dei várias entrevistas Assim Desse modelo E a pessoa diz Mas eu estou nervosa Estou nervosa Estou nervosa Etc Com a impressão De que Você vai encontrar Uma figura Muito assim Acima de você E eu sempre Levei em conta Um dicaro espanhol Que diz assim Se queres conhecer A Juanito Dá-lhe um carguito Porque Tem gente Que recebe o cargo E daí Se engrandece E acha que é É verdade Superior a todo mundo E não é Pelo contrário Quanto maior o cargo Você ocupa A posição que você ocupa Mais humilde Você deve ser Eu não digo Eu sou humilde Mas eu não tenho Essa cerimônia Digamos assim Que as pessoas Às vezes fazem Fazem comigo Sim É verdade Até impõe No outro Essa cordialidade Que é necessária Mas que às vezes Intimida Eu assisti uma entrevista Com o senhor Que eu até falei Para a Baby Eu falei assim Nossa coitada A moça Estava muito nervosa Dava para perceber Eu falei Espero que eu não fique assim Eu vou lá tomar uma água Antes Vamos ficar calma Tranquilo É verdade Eu fico nervosa Depois de se encontrar Porque vocês já estão bem Ah eu já estou É Não mas quando eu cheguei aqui Eu estava gaguejando Assim Nossa Mas bom Agora Próxima pergunta Que eu tenho aqui Que eu sou Eu sei o live script A Carlota é muito boa No improviso Eu sou parecida com você Eu detesto escrever Tipo assim A gente estava Ah vamos fazer as perguntas Eu não consigo escrever Uma pergunta Definida Porque se eu for Aí vou tentar Lembrar o que eu escrevi Então eu gosto de ir conversando E vamos ver no que vai dar Eu sou o contrário Eu gosto de ter Tudo bem E claro que Quando couber É Sair um pouco do Do script Mas o que eu queria saber É o seguinte É Que a política É um Setor É uma área muito fria Muito calculista É Com muitas relações De interesse Né E o senhor é considerado Um excelente político Mas ao mesmo tempo É O senhor é um poeta É um professor É uma pessoa Com sensibilidade aguda Né E a gente queria saber Como que essa sensibilidade Te beneficiou No cargo político Ou Como talvez Possa ter te atafalhado De algumas maneiras Olha Vou dizer a você Bebe Quando Quando eu era muito jovem Na TV Tupi Tinha um Intervistador Chamado O Como é que ele Sidero Sampai Sidero Sampai É É Ele foi preto e graco Ele entrevistava as pessoas E não sei por que De vez em quando Ele dizia assim O homem que fuma Caximbo Está acima dos acontecimentos Eu ouvi aquela frase E eu nunca fumei Caximbo Mas sempre Eu me impressionei Com a frase Fique acima dos acontecimentos Primeiro ponto Porque se você se envolver Demais com os acontecimentos Especialmente na vida pública Você se perde Você tem que ficar Um pouco acima dos acontecimentos Portanto O primeiro ponto É que você tem que compreender Especialmente aqueles Que se opõem Ao seu pensamento Porque aqui no Brasil Hoje Aproveito para dizer isso Você tem os opositores Pautados pela ideia do ódio Você não Você não admite oposição Você não admite Que se oponha A sua vontade Ao seu querer A sua ideia Quando muitas e muitas vezes Quando você recebe Uma afirmação Digamos oposicionista Você muitas vezes Capta alguma mensagem Quando eu na vida pública Muitas vezes Aqueles que se opunham a mim Quando criticavam Eu dizia Interessante Nesse ponto Tem razão Eu não tinha Eu tinha tamanho Que era eu Fazer Olha Você tem razão Eu concordo com isso Vou modificar isso daqui Eu acho que esta Esta sensação De que É porque Estou chamado Maniqueísmo Só o outro Vem razão Você não tem Eu nunca utilizei Eu acho que Muitas vezes O que eu ouço De terceiros Me ajuda até Na minha vida pessoal Na minha vida pública De modo que Esta sensibilidade Que você diz Da poesia Ajuda Porque é interessante Há certas pessoas Que você está conversando Você logo nota O que ela quer Até muitas vezes Interessando por expressão corporal Por que expressão corporal? Você percebe Quando a pessoa é muito agressiva Ela tem gestos agressivos Não é verdade? A pessoa é mais tranquila Os gestos São mais tranquilos Por exemplo Em muitos momentos Isso é fruto De uma certa Cerimônia Quando eu Lava cargo público Às vezes Vinha alguém Dizia Olha Eu tenho dois assuntos Para conversar com você E eu sei que o primeiro Sempre seria Para me elogiar O segundo Quero importante Então eu disse Não perca tempo Com o primeiro Você acaba conhecendo Você acaba percebendo Essas coisas Enfim A sensibilidade Ajuda Porque ela deriva Um pouco da intuição Você tem Na intuição Isso ajuda Na sua vida pública Eu não tenho dúvida disso Não é? E a sensibilidade Se me permite Ela ajuda Precisamente para isso Para mostrar Que você não é um ser Um ser Capaz de acertar sempre Que você pode eventualmente Se equivocar Mesmo por mais experiência Que você tenha E que a sua função Enquanto Enquanto ser humano E mais do que isso Como homem público É unir as pessoas É agregar as pessoas E não desagregá-las Especialmente Quando você ocupa A presidência da república Não é? Não sei A história do governo Para todos Não pode ser só uma palavra Tem que ser Uma ação Uma execução Não é? Você tem O dever de somar As pessoas Para o desenvolvimento Do país Eu já estou Mas é É muito verdade Isso mesmo Mas aí Eu fiquei com muita dúvida Porque assim A política Ela é um lugar Como a Baby Muito bem colocou É frio É calculista A gente até nem imagina Que um político Possa ser um artista Ao mesmo tempo E aí Eu li alguns poemas Seus E Eles são um pouco Melancólicos Um pouco tristes E aí eu fiquei pensando Na época que a gente Estava muito profunda Na política Entrevistando somente políticos A gente ficou um pouco Decepcionada com algumas coisas E a gente passou por uma fase Que foram emoções Um pouco assim Negativas do mundo De visão de mundo E aí eu Queria saber Assim Você acha que Estar na política Influenciou O seu sentimento Assim A sua arte Ela é um pouco Por exemplo Aquele Tem um poema seu Que é a Trajetória Se eu soubesse Que a vida seria assim Eu nem teria vindo Não teria continuado Não seria continuado E aí Você acha que a política Abriu seus olhos Para uma realidade Que a maioria da população Não tem nem noção Que aconteça Assim Ela sabe Ela aguça A sua sensibilidade Você vê que Um dos primeiros Acho que um dos primeiros Chama-se o outro Eu digo Fiz isso Fiz aquilo Ao longo do tempo Mas será que Eu melhorei A minha miséria Do mundo Afinal Acabei Não fazendo nada Eu sou o outro Este Que você lerá Nessas páginas Porque daí Eu tenho muita sensibilidade Naquelas coisas É claro Que eu digo Logo no início Eu digo Olha Os personagens As coisas aqui Descritas Não tem nada a ver Com a realidade Mas evidentemente Tem a ver Com o seu sentimento Coisas lá do passado Coisas do passado Eu me lembro Tem até um poema Que é uma espécie de Raikai Eu me lembro Quando eu ia ao cinema Em Dietê Eu andava uns 4 quilômetros Para ir ao cinema Na noite E quando eu voltava Eu passava por um lugar Que tinha jasmin Na noite E aquele perfume Maravilhoso E eu ia para casa Com aquele perfume Tomando conta Da minha mente E daí um dia Eu me lembrei disso Eu escrevi Ainda assim Com dor Bahia melacólica Ainda assim Com dor Aquele odor Jace em mim O perfume do jasmin Porque Ficou aquilo Ficou no meu E aquilo tinha 12 15 Então nesse sentido Influencia Claro Mas você acha Que você sabe assim Você tem uma visão Que a maioria da população Não tem nem noção Sabe essas teorias Das conspirações E sabe que as carências São muitas Você vê E as pessoas Às vezes Trabalham em qualquer nível Seja no nível mais pobre No nível médio Não trabalham muito Correm atrás das coisas Não tem tempo para meditar Não é? Porque Se parar em meditar um pouco Meditar sobre a vida Meditar sobre as pessoas Vai ficar um pouco entristecido Eu amalgamava um pouco Essa história da vida Muita ajeitada Porque eu Quando Quando Eu dava aulas Por exemplo Era também procurador do estado Então o que é que eu fazia? Eu ia na procuradoria de manhã Eu tinha liberdade para advogar Não é? Aí advogava à tarde E à noite Dava aulas Ou seja No dia começava Às 8 horas da manhã Terminava a beia-noite Eu dava 3 noites Aqui Aqui na PUC E 2 noites E tu Na faculdade E tu Tinha tempo Praticamente Mas se nos Intervalos Eu sempre pensava Nas coisas E hoje A maioria Das pessoas Não tem tempo Para pensar Se começar a meditar Muito sobre a coisa Meditar sobre a pobreza A miséria Do mundo Não é do Brasil? Não é? É Dá uma melancorada Estupenda E aí todo mundo sofre Ou é futebol Ou é política Ou é mulher E homem Qual mais Te vai sofrer Durante a vida? Acho que nem um deles Acho que nem um deles Não tinha essa espécie Sofrimento Eu vi constatações Não é? Mas à medida que eu constatava as coisas Eu ia superando Não é? Eu acho que tanto na amizade Como na vida afetiva É um pouco assim Quando você É quando elas se esgotam Ficando assim No descartado Outros descartam É É Bom Você vê o mundo hoje Com a comunicação Sendo muito maior A internet democratizada As pessoas Têm mais contato Umas com as outras Tem mais Isso de online Tem mais acesso A informação Muitas pessoas Começaram a Ler mais sobre política Ou assistir Mesmo que for pequenos vídeos Sobre política Mas não necessariamente Ter conhecimento Profundo Sobre o tema E mesmo assim Falando e opinando Nas redes sociais Como você acha que Essa democratização Da internet Melhorou Ou piorou A sociedade Que a gente vive hoje Comparado com Quando você era mais jovem Por exemplo É Eu acho que hoje Né Elas As pessoas Ficam nas generalidades Né Como você disse As pessoas não se aprofundam Né É Um tempo mais passado Você tinha que se aprofundar Você Você não tinha internet Não tinha televisão Lá atrás Né É Tinha rádio Quando muito Né Telefone Por exemplo Seria interessante Por mais que Diga Ah Nunca houve desenvolvimento Conversa Houve muito desenvolvimento Eu me Me lembro Eu sou tão velho Assim Mas me lembro Eu me lembro Que você No interior Você pedia uma ligação Para São Paulo Você tinha que pedir Para telefonista Às 10 horas da manhã E ela marcava horário Às 3 horas da tarde Para você falar Com a pessoa Com quem Imagina a comunicação Como era Né Assim Hoje No exterior Então Então só por carta Então você veja Hoje Você fala Com o mundo inteiro Quer dizer Houve avanços Extraordinários Mas este avanço Criou a ideia Da generalidade As pessoas Perpassam Pelos assuntos Não se aprofundam Nos assuntos Então digo eu De um lado A internet Trouxe modernidade A gente não pode negar isso Sim Não é? Mas não há dúvida Que ela se torna Um campo fértil Para algumas barbaridades Acho que o Nelson Rodrigues Eu não quero usar a expressão Mas ele falava Transformou-se um campo fértil Acho que foi Nelson Rodrigues Para as imbecilidades Não quero dizer isso Mas na verdade Transformou-se num campo fértil Para uma certa responsabilidade As pessoas dizem o que querem Especialmente em face do anonimato É uma coisa ruim Não, virou muito fácil É isso que o senhor falou Você não é profundo em nada Então você fala Você quer sem nem saber E a gente teve muito problema disso Inclusive durante essa eleição A quantidade de pessoas Que estavam opinando Sobre política Sem ter noção Do que era Foi tremenda E aí surge-se Essa onda enorme De até fake news Notícias falsas Mais do que notícias falsas Hoje com as possibilidades Da internet Eles botam por exemplo A sua voz Numa outra pessoa Sim Ou pegam você E trazem a voz De uma pessoa Para a sua figura Montam até a sua imagem Perigo brutal Porque é Começa a haver Problemas os mais variados Você me coloca Por exemplo Falando mal de alguém Com uma voz Um terceiro Não é? Eu não tenho nada Devo isso Mas Se chama Deepfake Essa tecnologia Deepfake É Ela é muito bem feita E aí então Como o senhor acha Que é a melhor A melhor forma de combater A fake news Olha Uma das ideias Eu não tenho Porque tecnicamente É preciso Digamos Se aprofundar Nesse tema Mas eu acho Que uma das hipóteses Seria não permitir O anonimato Se as empresas Google Etc Etc Receber uma coisa Sem Sem identificação Não permite a publicação Nos jornais Por exemplo Você manda a carta Dos leitores Você tem que mandar Seu RG Seu nome Endereço Etc Ora Na internet Não existe isso Então se você Começasse por aí É que Você diz isso Ah mas Censura Censura não Porque Um dos fenômenos Da vida Seja aqui Fora do país É o fenômeno Da responsabilidade Ou seja Todos Respondem Dependendo seus atos Sim Você vê que mesmo As autoridades Por exemplo A república Se reita Crime de responsabilidade Eu se eu Alugo uma casa Não pago Sou responsabilizado Não é Então Essa coisa Da Eu estou dizendo Isso para evitar Ah mas Ele está propondo Censura Não é isso não Pelo contrário Eu propondo Transparência E a transparência Não é uma coisa minha É uma coisa da própria Constituição Que nós vivemos Debaixo de um estado Chamado democrático De direito Em que um dos fundamentos É a transparência A publicidade Dos atos clínicos A publicidade Dos atos privados Não é Então Se você tiver Transparentemente A ideia De que você Está obrigado A se identificar Você quando for Na internet Vai pensar duas vezes Ao invés de publicar Notícia falsa Ou dizer barbaridades Essa parece a melhor solução Mesmo Mas Também acho que É praticamente impossível Eu não sei Ainda confesso Procnicamente Eu não sei como resolver isso Mas certamente Há meios e modos É porque hoje em dia Qualquer pessoa Por exemplo Eu tenho várias contas Eu tenho uma conta pessoal Uma conta pública A gente divide Amigas da Onça E nenhum deles pediu Que eu registrasse meu RG Por comprovar Se meu nome Então Hoje em dia É meio que terra de ninguém Você publica o que você quiser Você espalha E eu acho que durante Esses tempos Principalmente assim Na política Que as pessoas Se exaltam muito Elas até acabam Fantaseando Eu passei por uma situação Onde um político Ele revelou notícias Confidenciais Super importantes Para a gente Como se fosse Verdade absoluta Não era No final das contas Não era nem um pouco verdade Mas talvez até ele Por estar num momento Tão a flor da pele ali Ele acreditou Que viveu aquilo Que escutou daquilo E um passa para o outro Que passa para o outro E a informação vai correndo E chega até alguém Que publica Que escuta direto De uma fonte Que parece muito Que tem a credibilidade E acaba espalhando Então é um problema Bem complicado Que eu acho que a gente Vai cada vez viver Mais assim É lamentariamente Hoje não há como você ver Você viu É interessante Há Acho que na China Há cidades que você tem Câmeras Todas as ruas Que as pessoas Ficam identificadas Você entra aqui no elevador Você está sendo Primeiro está recebendo notícias Porque tem aquelas coisas De noticiário Ai que orgulho Júlia Carlota Vista em elevador Diz Cora de presidente Michel Temer Em segundo lugar Você tem Você tem que Que ria os seus passos E etc Sabia que lá na China Até se eu fosse lá Que eu nunca fui Eles iam saber quem eu sou Hoje praticamente Você não exibe mais O passaporte Tem a história Você localizam direitinho Pois é Antes eles faziam pergunta Eu acabei de voltar dos Estados Unidos Semana passada E eu até comentei com você Eu cheguei lá para entrar E sempre fazem pergunta Que eu tenho visto diferente Eu só dei Ele leu ali a minha cara E não falou nada Falei Nossa Que anível Não sei Nem ficar nervosa Aqui na polícia Será bem positivo É Mas O nervosismo De ir para a polícia Lá dos Estados Unidos Era como o nervosismo De falar com Brink-Hate-Riselt Uma coisa que você mencionou Enquanto a gente estava falando Das suas poesias É que A gente estava falando E você falou assim Que você Não sentiu que você fez nada E aí eu queria muito saber Como presidente Você acha que você Poderia ter feito outra coisa Você teria deixado De fazer alguma coisa Tem algum arrependimento E só fica aqui Eu quero deixar muito claro Que eu quero ver você concorrendo Para presidente Porque eu acho que você É o mais top Que o Brasil já teve E tem que voltar Mas você tem assim Algum sentimento De um arrependimento Ou algo que você Gostaria de ter feito Olha eu vou sair E ter completado Porque o meu governo É tido por um governo Reformista O melhor do Brasil Graças a Deus Eu fiz a reforma Ao teto de gastos públicos Para evitar que As pessoas O poder público Gaste indiscriminadamente Primeiro ponto Segundo ponto Eu fiz a reforma Trabalhista A modernização Trabalhista E sem interessante Sem nenhum trauma Porque na história Do diálogo Também é uma coisa importante O que é que nós fizemos Quando eu pensei Porque você mexer Em direito do trabalho E previdência social É mexer em desespero E o que é que eu fiz Eu chamei o ministro Trabalho Era o Ronaldo Logueira Disse Olha Visite o país inteiro As centrais sindicais As federações de comércio Indústria Serviços Vamos fazer uma coisa De comum acordo E nós acabamos produzindo Isso levou mais ou menos Sete meses Produzindo um texto Que ao final Quando foi remetido Ao congresso Eu fiz uma solentade Falaram quatro representantes Dos empregados Quatro representantes Dos empregadores Fizemos uma grande Modernização Trabalhista O país Olha aí Que a constelação Do atleta de trabalho É de 1943 Fizemos uma grande Modernização Trabalhista E vocês jamais ouviram Falar de uma greve Dos trabalhadores Por causa da reforma Trabalhista Não houve Pelo contrário Até você sabe Que interessante Aqui no Brasil Há um pouco Essa mania As pessoas acham Que você Você produz uma lei Hoje E amanhã O céu já é azul Está tudo resolvido No país Não é assim Quando você produz Um sistema De algo ativo Ele vai sendo aplicado Aos poucos Lá tempo Interessante Primeiro ponto Nós tínhamos um desemprego A ordem de quase 3,5 14% Quando nós Promovermos A modernização Trabalhista Primeiro Estancou O desemprego Segundo Você veja Que ao longo Desses quatro anos O desemprego Caiu De 13,5 Para 8% Fruto Entre outras coisas Da reforma Trabalhista Fizemos a reforma Do ensino médio Quando Mandou-se a Fider O ministro Depois do Mocelli Quando eles me trouxeram A hipótese de lei Eu disse Olha Vocês não estão de acordo Vamos fazer por medida provisória Porque eu fui presidente A Câmara dos Deputados A primeira vez Em 97 e 98 Já se falava Em reforma do ensino médio Tem mais de 30 projetos lá Nunca fui adiante Então vamos fazer por medida provisória Por que medida provisória? Porque ela é entre vigor Interessante Interessante Quando nós editamos A medida provisória É claro De ouvir Protesta Uma coisa comum Etc Mas ela já é em vigor Quando foi convertida em lei O ministro me trouxe 98% Dos secretários De educação Eram todos favoráveis Era uma coisa esperada A lei das estatais Por exemplo Importantíssima Eu fiz aprovar a lei das estatais No congresso nacional E só para dar um exemplo As estatais Estavam em situação Praticamente deficitária Petrobras Por exemplo Pós-vibrante Eu chamei o Pedro Parente E disse Olha Pedro Agora a lei das estatais Não tem nenhuma influência política Você vai lá Eu quero que você recupere Petrobras Um ano e meio Depois estava recuperando Enfim Eu fiz coisa Eu tive dois anos e meio De governo Eu não tive quatro anos Nem oito anos Se tivesse Se tivesse Uma das coisas Que eu penso É o seguinte Eu teria Claro que eu tinha Uma oposição Política Muito feroz Mas como disse No começo Nem incomodava Mas tinha uma oposição Institucional também Naqueles que queriam Me derrubar do governo Então foi uma luta Lutal Durante aqueles Dois anos e meio Mas foi divertido Porque eu superei Tudo aquilo Ninguém conseguiu Me derrubar E eu deixei Essas reformas Pão Quando falam da previdência Era uma coisa Dificível Nós conseguimos Convencer o congresso Conhecer o povo O povo é contrário No primeiro momento E logo depois No primeiro semestre O governo Bolsonaro Foi aprovado Tranquilamente Então Eu não me arrependo Não Sabe Nós ter cometido erros Mas acho que nenhum erro Tão significativo Tão vibrante Que me deixa Aqui abalado E teria alguma coisa Que você falar Mas o Brasil Precisa disso Assim que você Se fosse presidente De novo Você faria A primeira coisa Que você faria Assim Aí eu cumpri Faria as reformas Você veja Na reforma tributária Até hoje Não veio à luz E no meu tempo Eu já tinha Logo depois Da reforma Previdência Que seria aprovada Se não fosse Um movimento Que fizeram Para me derrubar Eu tinha um projeto De simplificação Tributária E já tinha conversas Sobre isso Teria feito A simplificação Também naquele Também naquele período Eu faria a simplificação Tributária E no mais Acho que o que eu promoveria Isto é fundamental Até me aproveitar Aqui para dizer isso O que eu faria Seria A unidade do país Você pode ter oposição Mas a oposição Ela não pode ser Ter um critério político Como é hoje Hoje A oposição No Estado Democrático É fundamental Porque eu disse Lá atrás Você ouve muitas vezes A oposição Ela ajuda a governar Porque ela tica-tica Eu sinto disposto A estar certo Isso Está errado Mas aqui A oposição é política Ou seja Se eu perdi a eleição Eu tenho que destruir Quem ganhou a eleição Isso é na União Nos Estados No município Perdeu igual Quando Se a oposição For jurídica Ela vai debater ideias Seja uma oposição Outra oposição Não importa vocês Vai debater ideias Mas especialmente Vai cumprir a Constituição E a Constituição Determina a paz Tanto no plano interno Como no plano internacional E aqui para nós Nós sabemos que isso Não aconteceu no passado Acontece agora Eu, por exemplo No meu governo Jamais me incomodava Com o que diziam Porque eu prestava obediência A Constituição A Constituição determina Que haja tranquilidade E etc Fazer isso Ai Que massa A palavra democracia A palavra Constituição Hoje em dia Ela é jogada De um lado para o outro Quando se fosse Um contra o outro Assim Como se não todos Quisessem a mesma Coisa para o Brasil Mas o que eu queria saber Também Bom Política É muito Baseada em relacionamentos Então é a construção De relacionamentos O senhor Conhecidíssimo Por ter Ótimos relacionamentos No Congresso Com todos Envolvidos na política Mas Bom E quando Houve o impeachment Da Dilma Por exemplo Você teve uma quebra De relacionamento Com um grupo De pessoas Como que lida Com essa construção E quebra de relacionamentos Que acontecem Dentro da política Até para você Aprovar alguma Reforma Você precisa construí-la Você precisa deixar de ter Como isso Eu tinha muita facilidade Porque eu fui Três vezes Presidente da Câmara Dos Deputados Os parlamentares Tinham um bom trato Comigo Até Eu me recordo Que Às vezes Tinha oito audiências Na agenda Mas eu recebia 15 deputados Senadores A minha chefe Tinha me dizendo Fulano está aí E fulano Quando chegava Ele nem perguntava Se o presidente Estava aí O Temer está aí Não é porque Tinha Tiveram contato Comigo No Congresso Nacional Né Este Ovelha De acionamento É muito importante Ora bem Quando se deu O impedimento Para a senhora Ex-presidente O que acontece Isso é Com a Constituição Uma função de desfio O presidente Se afasta Por alguma razão Assume O vice-presidente É claro Que ao assumir Há um aspecto político Né Quem perdeu o poder Fica na oposição E faz oposição Você tem que compreender isso Isso é extraíssimo O presidente Que assumiu Ainda tivesse aqueles Que eram partidários Do presidente Do presidente Do deposto Que ainda ficasse a favor Isso é absolutamente inviável Mas interessante Você sabe Que eu jamais Agredi a oposição Olha a imprensa Por exemplo Fez uma campanha Contra mim Especialmente Os órgãos De comunicação Você tirou Pelo menos Um centavo Desse órgão Ou desses órgãos Que criticavam você Zero Pode levantar Não fiz absolutamente Nada disso A imprensa livre É uma coisa fundamental Simples Não por causa Do jornalista Ou por causa Do dono Da comunicação Isso que as pessoas Não entendem Porque é interessante A Constituição Não tem expressão Liberdade de imprensa Ela tem a expressão Liberdade de informação Ou seja Você tem uma imprensa livre Para que o povo Seja informado Por que o povo Deve ser informado? Por causa da transparência Que a Constituição determina Então o povo Tem direito De saber de tudo Daí a razão Da imprensa livre Não é por ela É pelo direito A informação É fundamental E por isso digo eu Eu jamais Jamais criei problema Com ninguém Por causa disso E graças a Deus O fato de não ter criado problema Hoje Toda modéstia de lado Mas eu tenho um prestígio Que acho que não tinha antes Sim, é verdade E presidente Acho que para a gente finalizar Eu queria voltar Para a primeira pergunta Que você fez No vídeo Que é sobre o Michel Temer De 22 anos Se você pudesse Nós temos 20 e poucos anos E a maioria do nosso público Também tem a cidade E aí eu queria escutar De alguém que Nossa, chegou Num maior cargo possível Que teria para chegar E que passou por tantas coisas Na vida Qual seria o conselho Que você daria hoje Para o Michel De 22 anos? Otimismo, né? Otimismo é fundamental Otimismo é uma ideia De que você Aos 22 anos Ainda você está construindo Sua vida Você tem muito pela frente E o Brasil Dá muitas oportunidades Você sabe que Muitas vezes A gente ouve falar mal Do país Mas olha O Brasil passou Por crises econômicas Sociais Políticas Basta verificar a história Do Brasil Desde o Império E superou Todas essas crises Então é preciso Muita vontade Muito otimismo Muita crença No país Que hoje Há uma descrença No país Se ele a todo momento Eu ouço aqui No meu espiritório Gente, a Temer Eu vou embora Daqui do Brasil Eu sou filho de imigrantes Era o contrário As pessoas Vem para o Brasil Porque o Brasil O pai dizia O Brasil é o país Onde se faz América Fazer América Significa desenvolver-se Não é? E tanto que Ele é interessante Nós éramos oito irmãos Os quatro primeiros Ele não conseguiu mandar Fazer curso superior Mas os quatro últimos Ele já tinha um pouquinho Conseguiu mandar Eu sou o último Mandava fazer Fazer um curso superior Na ideia de que o Brasil Onde se faz América Ora bem Se meus pais Conseguiram fazer isso comigo E vejam onde eu cheguei Por que você Que tem 20, 22 anos Também não vai fazer o mesmo Você vai trabalhar Cada um na sua tarefa Não é? Quanta gente começa lá embaixo E cresce Ou mesmo Interessante Mesmo começando E continuando lá embaixo Desenvolve com dignidade As suas funções Você não precisa Se opor ao outro Você tem que somar ao outro Portanto, otimismo E confiança No país E confiança em você Especialmente você Ah, eu amei Eu estou feliz Presidente Por que você não vira Presidente de novo? Mas eu não tenho mais idade Não é que eu tenho idade Eu não tenho Já fiz tudo Vocês viram que eu já fiz tudo Na vida Então eu não tenho mais Nenhuma disposição Estrela E se eu puder dar uns palpites Aí, etc Como estou dando aqui Agora Se for procurado Agora o senhor Quer sossego, né? Agora o senhor Não quer sossego Eu já trabalho muito Eu não sei parar Não Aliás, se parar Quem para Se desespitaliza Eu não paro Não paro Não escreveia Não paro de aparecer Não paro de fazer palestra Aqui no exterior Não paro de dar entrevista É, tudo máximo Não, não pode parar É isso mesmo Que privilégio gigantesco Que foi A gente poder fazer Essa gravação, né? Eu acho que Nossa, com certeza Foi o meu vídeo preferido Que eu já gravei também Nossa, foi assim Uma honra gigantesca Espero que vocês tenham Aprendido muito Com tudo que a gente Escutou aqui Tudo que a gente discutiu Mandem perguntas Para a gente também E também A gente espera Que você tenha visto Que o vampiro É doce É Um amor de pessoas Não, não graças a Deus Estava muito tempo Acho que veio essa história Sei lá Acho que na vida pública Você tem uns inimigos Que me diziam Que eu era uma espécie De Como é que é? Vampiro Não sei bem de onde Eu tinha A polícia física A polícia física Talvez O bico Bico de viúva, né? Porque fala Mas você não tem, não Como morto Lúmanos Já Mordou Figura delicada Educada Quando a pessoa Falava uma coisa Louca Você tem razão Só que mordou Uma figura sempre Muito alegre Propre Vampiro também O chique O misterioso A coisa meio Que você não era populista Não aspecto mais É outro patamar É outro patamar Que você está Compromissos Intentíssimos Temos que ir então Um beijo enorme E aí galera Nós acabamos de gravar Com o Michel Temer E aí O que você achou? Cara Foi assim Simplesmente Muito legal Eu estava muito nervosa Antes Você percebeu, né? Eu estava muito tensa Porque Eu não sou de ficar muito nervosa Mas Como é uma pessoa Que eu admiro muito E eu Ele é muito assim Existe uma cordialidade Muito grande Quando você fala Com uma pessoa dessa E por ele ser tão inteligente E tão assim Ele é escritor Professor De direito Enfim Então eu estava com medo De ele tocar algum assunto Que eu não ia nem saber O que falar Porque se ele começasse A falar de reforma Da previdência Não sei o que Eu ia Você estava pensando isso Ou você nem pensou? Não, eu não pensei nisso Eu estava assim Ai meu Deus Eu tentei estudar muito Estudei tudo que eu podia Mas a gente sempre Quando você não é Assim Um mestre naquilo Não é minha área de domínio Eu estava um pouco insegura Assim De não saber O que comentar direito Sobre o que ele comentasse Mas no fim O vídeo ficou incrível Eu amei Ele é muito simpático Ele é muito carinhoso Né? É Assim Pra mim Primeiro que eu achei Que o escritório dele Era exatamente O que eu imaginava Que seria Uma coisa bem antiquada Séria E todo mundo que trabalha lá Estava vestido muito formal Era assim Um ambiente bem Tradicional e clássico É Eu achei ele também Bem mais baixo Do que eu esperava Ele é bem pequititido Assim E ele é muito simpático Ele olha no olho Sempre que ele vai falar Ele se comunica muito bem Ele fala bem rápido Também Tipo Eu estava assim Mas ele tem uma linha De raciocínio muito boa Muito Ele voltava Com os pontos Assim O que Eu estava muito nervosa Também Tinha horas Eu até gaguejei De novo aqui Tinha horas Que eu ficava Que eu ia perguntar Uma coisa Deu um branco Eu também tive isso Você teve isso? Eu estava perguntando No meio da pergunta Deu branco Eu tipo Eu me improvisei Na hora E saiu Mas saiu Não E também Lembra daquele Caderninho Que eu mostrei Com as perguntas Que eu tinha Várias Eram relacionadas A política E No fim das contas Quando a gente chegou lá Ele falou Que não queria falar de política É Não queria falar de política Porque quando eu liguei pra ele Eu falei Não, a gente não vai falar de política Não sei o que A gente acabou mudando de ideia Mas aí Como ele deixou bem claro No começo Que não ia querer Falar de política A gente não falou A gente não falou As perguntas Que a gente tinha em mente Mas acabou que ele trouxe No final Uns pontos Assim Sem a gente pedir Eu achei até mais legal Porque no fim Foi tão espontâneo E descontraído Foi um bate-papo Mesmo A gente ia Comentando sobre O que ele falava E tal Mas eu achei Muito engraçado Que assim A gente A gente estava na dúvida A gente ia super formal Super arrumada Ou se a gente ia Tipo assim E a gente decidiu Ir com essa roupa E foi O máximo Porque eles Amaram Inclusive Terminou a entrevista Ele saiu da sala Pra gente terminar De pegar as câmeras E os equipamentos Ele chamou Uma galera Que estava no escritório dele Pra ver a roupa Ele veio ver As roupas As onças É Vem ver as roupas Delas Aí a gente estava assim Aí elas Nossa que legal Vocês sempre usam A gente Ai te gosta Todo mundo pergunta É o uniforme Então agora A gente chegou à conclusão Que sempre que a gente For gravar Especialmente nessas gravações Mais ilustres A gente vai usar Uma roupa assim Bem descolada No nosso estilo Mesmo estampa Pra ser E ficar conversar Porque parece um uniforme E fica legal mesmo E é engraçado Que a gente tem Estilos diferentes Então foi perfeito Que eu estou com Meu vestidinho E meu blazer Que é muito meu estilo Ela de pijamão Assim Um brincão Que é muito estilo dela E mesmo assim As roupas estão conversando Também tem a mesma estampa O mínimo de se esperar Mas Enfim galera Espero que vocês tenham gostado Muito A gente amou Pra gente foi Uma verdadeira honra Uma coisa que a gente Nem imaginava Que fosse acontecer Ainda mais tão cedo Assim no canal Porque lembra Quando a gente começou O canal A gente queria entrevistar O presidente Bolsonaro E agora a gente entrevistou O Temer Que é uma figura No Brasil Ainda mais respeitada Ainda mais Inteligente Então Pra gente Isso aqui foi um grande desafio E também uma grande conquista Com certeza Porque assim A gente sempre falou Nossa Imagina o dia que a gente Entrevistar o presidente De qualquer país que seja E ainda O Michel Temer É o meu presidente preferido Acho que o seu também Então assim É um sonho Realmente Eu não consigo nem acreditar Que isso acabou de acontecer E eu não consigo nem acreditar Que Sabe quando você não sente Que aconteceu E aí Você tá na situação E você fala Tipo Pera Isso tá acontecendo E fluiu tão bem Ele gostou de tanta gente A gente tava tão tipo Brothers Naquele momento Que eu falei Gente Eu realmente estou Sentada Com o presidente Michel Temer Tipo assim Foi muito legal E É isso que eu tenho pra dizer Também Então Tchau 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 Tchau